Vigilante é rendido e tem arma, munições e colete balísticos roubados em Vitória, no Espírito Santo. Vigilante é rendido e tem arma, munição, colete balísticos roubado em Vitória. Um vigilante de 38 anos foi rendido e roubado nessa quinta-feira, dia 12, em Vitória. O crime aconteceu na frente da empresa de elevadores onde o homem trabalha, na avenida Leitão da Silva. Os criminosos agiram com violência e levaram a arma, as munições e o colete à prova de balas da vítima. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança. Nas imagens é possível ver o vigilante conversando com um rapaz de camisa azul quando, de repente, o primeiro suspeito aparece armado. Logo, o compasso do assalto também se aproxima. O vigilante e outro rapaz são rendidos. As vítimas foram obrigadas a deitar no chão. Um terceiro criminoso aparece e tenta arrastar uma das vítimas. O vigilante é revistado e agredido com chutes. Em seguida, um dos assaltantes arranca o colete balístico usado pelo profissional de segurança. A segunda vítima também é revistada pelos assaltantes. Logo, o suspeito se afasta e se aproxima de uma testemunha que, sem ter o que fazer, presencia o crime. Os suspeitos fogem em seguida. Assustados com o que havia acabado de ocorrer, as vítimas continuam no chão paralisadas. Para a polícia, o vigilante contou que os assaltantes levaram a arma, 10 munições, o colete balístico, a carteira com todos os documentos e cerca de 800 reais do profissional. Visto que tem pouco tempo que passou a data de pagamento. Ainda que não conseguiu ver a rota de fuga feita pelos suspeitos. Na manhã dessa sexta-feira, 13, a equipe de reportagem da TV Vitória esteve no local, mas, segundo os funcionários, a empresa não autorizou que eles comentassem o ocorrido. O vigilante registrou o boletim de ocorrência. As imagens do assalto foram repassadas à polícia, que irá investigar o crime. Bem, lembrando que todos os links dessas matérias que eu estou lendo aqui estão na descrição do vídeo, tá? Dando aqui a divulgação desses sites aqui, todos os créditos para eles que fizeram a matéria, beleza? Vamos ver aqui o vídeo. Não tem áudio, mas tem um vídeo aqui que dá para você acompanhar e para você ver a ação, tá? Eles renderam o vigilante, mandou deitar, deitou a outra vítima que estava lá. Pessoal, evite ficar conversando no seu local de trabalho, cara. Às vezes essas pessoas que vão para conversar é para tirar a sua atenção. Não estou falando que foi o caso, mas você sabe. Você vê que tem um valentão ali, né, que chuta o vigilante. O vigilante totalmente rendido, sem necessidade nenhuma, agride o vigilante. E vão embora. Vamos ver de novo aqui para a gente comentar, ó. O vigilante está conversando. Se o vigilante não estivesse conversando aqui, ele teria percebido que aquele cara está aqui, ó. Ele não percebeu que tinha um cara ali, o cara já chega apontando a arma. Olha a distância. Ele chega apontando a arma, ó. Tirou a atenção do vigilante, ó. Vou soltar, ó. Pronto, perdeu, filho. Sem chance de reagir. Sem chance. Ele estava olhando para onde? O bandido chegando, ele estava olhando para o... Cara de azul. É o que eu falo. Às vezes esses caras, eles vão para te distrair. Cara... Olha a distância, o cara já vem armado, ó. Já era, filho. Já era, já era. Agora... Agora ele fez o certo, que é se render, cara. Não tem mais o que fazer. Duas armas apontadas para ele, não tem o que fazer. Chegou o terceiro, ó. Cara, eu sou contra esses postos, assim, onde o vigilante fica exposto na rua, cara. O vigilante na rua, cara. O vigilante tem que estar dentro do local. Na rua... Na calçada, o cara estava armado, cara. Isso é um absurdo. O vigilante na calçada, cara. Não tem como. Nem a empresa pode... A contratante, quem for, querer questionar, falar alguma coisa do vigilante, porque na rua, meu amigo, ele nem poderia estar armado, né? Mas, infelizmente, existe cada posto que, eu vou te falar, sem sentido nenhum. Ele tinha que estar dentro da empresa fazendo segurança, não na rua. Vou até colocar de novo aqui, só para a gente ver mesmo que é a rua. Ó, uma rua. Ali, na frente, é a Avenida Leitão da Silva, uma das principais avenidas que tem aqui em Vitória. Tá? Que ele liga o centro de Vitória, praticamente, ali. A vários bairros. Ó, é uma rua muito principal. E aqui, tem vários morros, com várias facções diferentes aqui, que dominam essa região. Cara, na rua, cara. No local totalmente perigoso daquele ali. Infelizmente, não deu para ele. E aqui, vários fatores prejudicaram o vigilante. Primeiro elemento de surpresa, a distração, que tinha uma pessoa distraindo ele, e ele está no meio da rua. Enfim. Pessoal, vamos ficar atentos aqui, ó. É a segunda notícia, porque comecei o Segurança Privada Notícias. A segunda já é de roubo à arma de vigilante. Beleza? Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor, você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o seu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor, você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Vem!